3, 2, 1, vai! Quero ouvir! Maldito vício, o teclado é um vício, hein? É um vício esse tecladinho, hein? É um vício, tudo pode ser um vício pra gente hoje em dia, né? Pamenta, galera, pamenta, galera! Deixa eu tirar um pelo na minha mão. Vai lá, todo mundo! Comigo! Cantando! Tira o pé do chão! Vai lá! Opa, continua o programa aí, o que é esse? Vamos lá, viciados, viciados em coisa, o workaholic, o cara que é viciado em trabalho, trabalha, 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 trabalha. Calma, calma, calma! Calma aí! Isso é muito trabalho. Tem também o cara que é fumante. Aquele cara que tá no voo Rio-São Paulo assim, 10 minutos de voo. 20 minutos de voo. Meu Deus! 30 minutos de voo. Ah! Quero... Ah! Fumante, a gente não fuma cigarro, não. É um vacilo isso. Pra que, né? Não tem nada a ver. Mete a boca num cano de descarga de ônibus e fica puxando pra tu ver se é legal. Tem o cara também que é alcoólatra. O cara faz o café da manhã dele, prepara aqueles cereais, bota leite, açúcar, um whiskyzinho, né? Um rum, um tequila. O negócio vira. É bacana isso. Tem o cara que é viciado em axé. Né? Ô, esse aí é... Ai, que coisa de louco. Meu Deus do céu. Vem cá. Vem. Vem. É que eu vou... Caiu minha moeda. Ih, caiu a moeda. Ih, caiu a torre no chão. Como é que eu pego essa torre? Peraí que eu vou pegar. Pega lá no chão. Peraí, tá? É a pessoa que é viciada em axé. É uma tristeza. Você é viciado em quê, fiado? Rapaz, eu já falei e vou falar de novo. Você é viciado em rock'n'roll. Eu me vendia rock'n'roll. Igual mais ou menos de Barbarella. Você é escravo do rock'n'roll. Eu sou escravo do rock'n'roll. Em meio do João Vitor, ele fala o seguinte. Olha, quando você imita as pessoas, é muito legal, Marcelo. Agora, vem o meu pedido. Queria que você imitasse o Gilbrother, o Huawei de Petrópolis, cantando Macarena. Se você conseguir, porque é quase impossível imitar o Gilbrother. Vou tentar. Mande um mini hang-loses para Santos. Sai, Santos! Ih, agora quem dá bola é... Vamos lá, então. Macarena do Gilbrother. Vamos lá. Bala, tu corpa, alegria, as coisas boas, na... Bala, os bracinhos, as alegria, as mascarenas. Bala, os quebronha, macarena. Ei, as mascarenas. Ei, os pebronha que dançam as mascarenas. Leite, cupeira, que dança as mascarenas. Ei, as mascarenas, os pebronha, tudo que dança as mascarenas. Tem que ser queimado. Tem que tomar um soco no cérebro. De dançar essas mascarenas malditas. As mascarenas. O demônio. As mascarenas que é o demônio se manifestando no corpo da pessoa. Roa, Ronaldinho. Tu tá fedido, Ronaldinho. Eu não gosto de você, Ronaldinho. Porque te dança a macarena, Ronaldinho. E vacila as coisa buena da macarena. E vacila as coisa buena da marea da macarena. E vacila as coisa buena da marea. Coz!